Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre como negociar quando o seu preço é o mais alto. Olha, existem três aspectos numa situação como essa que você precisa levar em consideração. A primeira delas é que se o seu preço é o mais alto, é provável que o seu produto ele tenha alguma qualidade ou algum atributo que o diferencia em relação aos demais. Mas dificilmente um produto consegue se manter no mercado concorrendo com outros que tenham um preço mais competitivo e qualidade semelhante. Então, se o seu produto está no mercado e você tem o preço mais alto do segmento, é provável que alguma qualidade, algum atributo no seu produto o destaca, o diferencia em relação aos outros concorrentes. Nesse caso, você precisa explorar essa característica, você precisa ressaltar esse aspecto. Tenta colocar o foco da negociação nos atributos do seu produto e não no preço. Tenta afastar o máximo que você puder da discussão sobre o preço e tenta focalizar, claro, a discussão naquele aspecto que diferencia o seu produto em relação aos outros concorrentes. Então, esse é um aspecto que você precisa levar em consideração. Outra coisa que você tem que pensar é que aquele cara que está negociando com você, o seu oponente na negociação, especialmente se você estiver tratando com alguém que seja da área de compras, esse cara foi treinado para pedir descontos. É claro que faz parte da rotina dele negociar pedindo desconto, tentando reduzir o preço, melhorar as condições de pagamento. E muitas vezes, tudo que ele precisa é um pequeno desconto ali para ele se sentir com a sensação de missão cumprida. O cara que está negociando com você, muitas vezes, ele está querendo fechar logo aquela negociação para pular para a seguinte. Talvez ele tenha uma pessoa ali esperando por ele já para negociar uma outra coisa. E aí, tudo que ele está querendo é só sentir que venceu você na negociação. Então, se você tem margem para dar um pequeno desconto, dê o desconto do ego. É o que a gente chama de desconto do ego. Dê aquele desconto para o cara se sentir satisfeito com a sensação de que venceu você na negociação. E aí, ele já fecha contigo ali, porque ele já está na pressa para cuidar das próximas atividades, das próximas negociações que ele tem ali durante o dia. Então, leva isso em consideração também. Agora, existe uma terceira circunstância que você precisa observar. Muitas vezes, o cliente não compra de você porque ele está sem orçamento, porque ele não tem dinheiro para comprar de você, porque ele não tem orçamento para comprar o seu produto. E aí, você precisa saber se aquela é uma situação temporária ou se é uma situação permanente. Se for uma situação temporária, isso significa dizer que o cliente passou por algum problema, de repente ele teve lá um problema de saúde, não sei, ou talvez teve algum prejuízo com inadimplência, um incêndio, sei lá. Alguma coisa aconteceu e deixou ele numa situação difícil. E se você tem a possibilidade de ajudar esse cliente nesse momento difícil, talvez dando um desconto ou uma condição absolutamente excepcional, respeitando aquela situação que o cliente está vivendo naquele momento, olha, isso pode te dar a possibilidade de gerar uma grande fidelidade desse cliente no futuro. Porque ele vai lembrar lá adiante que no momento que ele mais precisou, você o ajudou, você fez uma condição absolutamente especial para ajudá-lo mesmo e ele vai ficar com a dívida de gratidão em relação a você. E isso em negócios é importantíssimo, porque ele vai preferir você a qualquer outro, embora o seu preço seja o mais alto, porque ele sabe que pode contar com você, então vale a pena pagar mais, porque ele tem a sua colaboração, ele sabe que pode contar com você se em algum momento ele vier a precisar. Então, essa situação é extremamente positiva se você souber aproveitar e tiver, é claro, a chance e a possibilidade de ajudar o seu cliente. Então, observa isso daí. Agora, se por acaso aquela situação é permanente, ou seja, o cliente não tem dinheiro mesmo para comprar de você, nem naquele dia, nem vai ter dinheiro para comprar de você em qualquer outro dia, ele não tem orçamento para consumir o tipo de produto ou serviço que você oferece, é porque esse cliente não tem o perfil para ser seu cliente. Então, é perda de tempo insistir numa negociação com alguém que não tem orçamento para comprar de você. Então, é melhor que você direcione sua energia para um cliente que tenha mais perfil, que esteja mais alinhado com o tipo de produto ou serviço que você oferece. Então, essencialmente é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.